Olá, terceira série do curso normal. Espero que estejam bem. Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estamos aqui para a terceira videoaula de português. Na aula de hoje, vamos estudar o uso dos conectivos. Mas, para começar, vocês sabem o que são conectivos? Anotem aí. Os conectivos são palavras ou expressões que unem ideias ou frases, orações, períodos e ou parágrafos. Ou seja, são elementos que tornam o texto coeso. Conectivos, que conectam, certo? Os conectivos possibilitam a conexão de elementos da língua. Então, agora sabemos o que são conectivos e o porquê de serem preciosos elementos textuais. Outra informação importante para completarmos o estudo sobre eles é entendermos que são eles os responsáveis por aquilo que chamamos de coesão textual. O que é fundamental para que um texto seja coerente. Pois bem, coesão textual é a conexão, ligação entre os elementos da superfície de um texto. O que isso quer dizer? Coesão é um aspecto que zela em uma perspectiva estrutural pela relação entre as palavras, frases, períodos e parágrafos de um texto. Sem a coesão, não seria possível transformar uma sequência de palavras num todo organizado, isto é, em um texto. Um texto pode ser coeso e incoerente ao mesmo tempo. Calma, vamos estudar cada caso. Ambos possuem em comum apenas o fato de serem relacionados com as regras essenciais para a produção de um bom texto. Vejamos, coesão e coerência são dois elementos importantes na construção de um texto. A coesão e a coerência desempenham funções diferentes dentro de um texto e são muito importantes para entender como fazer uma boa redação, por exemplo. O ponto principal da coesão textual são as regras da gramática, ou seja, articulação interna. A coerência textual, do contrário, aborda a articulação externa e mais profunda do texto, ou seja, seu conteúdo. Conseguiram entender? Vejam um exemplo de um texto incoerente. O quarto zagueiro, Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas, alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Perceberam como a compreensão ficou confusa? A gente não consegue entender exatamente do que o texto fala. O texto começa com uma narração em terceira pessoa e no final aparece a fala do jogador. E como foram surpreendidos, se já esperavam. Nada a ver, certo? Bem, o que devemos evitar na coerência textual? Quer dizer, para não causar incoerência. Vamos lá. O uso desnecessário de palavras, repetição de termos, ideias redundantes. O que é isso? É a insistência desnecessária nas mesmas ideias. Contradições, como vimos no exemplo, afirmaram que já esperavam e ao mesmo tempo dizem que foram surpreendidos. Existência de fatos isolados, frases muito longas, frases prontas, clichês, jargões, estrangeirismos. O uso de outros recursos que deixem o discurso pobre. Ok? E voltando para a coesão, precisamos aprender que para que um texto seja entendido de forma correta, é preciso que exista uma coesão harmoniosa entre as várias partes. Essa conexão é feita por meio de estratégias, havendo assim vários elementos que contribuem para a coesão textual. Bora estudá-los? Coesão referencial. Nesse tipo de coesão, são usados pronomes e expressões adverbiais para evitar repetição de termos já citados ao longo do texto. Como é, você viu minha prima por aí? Ela disse que vinha hoje. Temos aí o uso do pronome pessoal, ela, substituindo minha prima. Essa bolsa é minha. Onde está a sua? Vemos o uso do pronome possessivo, sua, evitando a repetição da palavra bolsa. Já arrumei todas as minhas malas, menos aquela. Mais uma vez, vemos o uso do pronome, nesse caso demonstrativo, evitando a repetição de um termo. Para a coesão sequencial, são usados conectivos e expressões que dão continuidade aos assuntos, ou fazem ligações entre as orações, criando uma sequência e relação com aquilo que já foi falado. Como, por conseguinte, embora, logo, com fim de, caso, entre outros, exemplos. Perante aquele problema, não foi fácil tomar uma decisão. Isto posto, continuaremos realizando nossa pesquisa. Coesão lexical. Na coesão lexical, são utilizados recursos coesivos que possibilitam a manutenção do assunto sem repetir palavras. Um dos pesquisadores estava próximo de mais uma descoberta. Os investigadores restantes aguardavam as conclusões. A savana estava repleta de leões e leoas. Esses maravilhosos mamíferos selvagens. Ainda estou cozinhando feijão. Quando acabar de fazê-lo, poderemos almoçar. Vemos o uso de sinônimos. Na coesão por elipse, é feita a omissão de elementos já mencionados no texto, desde que facilmente identificáveis. Minha irmã está no mercado. Foi comprar arroz e feijão. Juliana e Renata são melhores amigas. Querem viajar juntas. Na coesão por substituição. Para coesão por substituição, são usadas palavras que retomam outras já faladas, existindo, entretanto, uma nova definição desse termo, sem que exista correspondência total ao primeiro termo. Como em Meu pai pediu bolo de limão. Eu pedi um de morango. O que aconteceu aí? Temos o uso do numeral 1, retomando a palavra bolo. Beleza? Para a festa, ele comprou um terno novo. Eu vou comprar também. Vamos ver também outros elementos que contribuem para a coesão textual. Bem, pessoal, para que vocês entendam melhor, vejamos o exemplo ao lado. Bom, para ter coesão e coerência, esse trecho poderia ser escrito da seguinte forma. Se é só isso, então não tem mais jeito. Por isso acabou. Desejo-lhe boa sorte e não se preocupe, não tem nada o que dizer. Isso são só palavras. Mas saiba que o que eu sinto por você não mudará. Bem mais compreensível, não? Mais estruturado, mais arrumado, hein? Claro que é importante ressaltar que por se tratar de uma letra de música, há toda uma adaptação à melodia, certo? Então, entendam que não é uma crítica à letra da música, tá? Só utilizei um trecho para exemplificar. Bom, terceira série, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E não parem por aqui, não. Vocês têm muito mais nas OES e nos podcasts. Qualquer dúvida, conversem com o professor. E não parem por aqui.